Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, nós recebemos o secretário da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes. Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréia Martins. Carlos Gomes falou sobre a plataforma digital do porta de entrada, a estratégia integrada de habitação e o andamento da entrega das casas temporárias e a construção de casas definitivas para os atingidos pelas enchentes de maio. Diálogo RS Podcast, hoje recebendo o secretário Carlos Gomes. Bem-vindo ao Diálogo RS, secretário. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Nara. Obrigado, Andréia. Está aqui mais uma vez atualizando as políticas públicas habitacionais do nosso estado, Rio Grande do Sul, para os gaúchos e as gaúchas que sempre acompanham aqui as entrevistas. Estava difícil a agenda porque as entregas foram muitas, né? Você estava na estrada, on the road, direto. E também muito trabalho, né? A secretaria toda envolvida e nós assumimos a secretaria que foi desmembrada de uma outra e tivemos que dar conta do início, logo no início que houve as tragédias, a catástrofe, durante e depois e fazer toda essa produção de casa. Primeiro, estruturar, né? Porque você não consegue contratar nada sem estruturar tudo isso. Tem que fazer a estruturação legal para poder fazer as contratações. E dizer que tudo isso foram com as mesmas pessoas. Então, eu quero aproveitar o momento e homenagear todos os trabalhadores da SEAB, porque trabalharam, estão trabalhando incansavelmente para fazer essas entregas para essas famílias que tanto precisam e necessitam dessa resposta do nosso estado. E a SEAB lançou no início do mês a plataforma digital do Porta de Entrada, que é a nossa pauta agora, né? O que é esse programa e qual é o seu objetivo, secretário? Olha, primeiro, me emociona falar desse programa, sabe? O Porta de Entrada foi o primeiro programa que eu falei com o governador Eduardo Leite quando recebi o convite para ir à Secretaria de Habitação. Por entender, Nari André, que o maior gargalo do déficit habitacional está no aluguel excessivo. Está para aqueles gaúchos e gaúchas que pagam aluguel, que é um total aí de 122 a 130 mil pessoas. Então, o Porta de Entrada é um programa que o governo do estado do Rio Grande do Sul irá subsidiar, vai viabilizar através desse recurso de 20 mil reais o financiamento para essas pessoas que hoje pagam aluguel poder fazer a compra do seu imóvel. Porque muitas pessoas, muitos trabalhadores que ganham e a nossa renda baixa aqui no Rio Grande do Sul é até 5 salários mínimos. Mesmo assim, quem ganha 5 salários mínimos, que dá em torno de 7 mil e 500 reais, quando você faz os descontos, isso aí reduz bastante para ficar o líquido. Então, nem sempre dá para a pessoa fazer a entrada. Ela pode assumir a prestação do imóvel, do financiamento, mas ela não consegue fazer a entrada e aí muitos não têm acesso à sua habitação, não conseguem viabilizar. E com isso, o Rio Grande do Sul vai dar a essas pessoas a oportunidade. Um reforço na entrada para viabilizar o seu financiamento para a aquisição do seu primeiro imóvel. Então, é um programa que visa atender esse público de renda até 7 mil e 500 reais, ou seja, 5 salários mínimos. Também contemplamos, a gente vai atender o déficit habitacional e também as famílias que foram atingidas dentro das regiões afetadas pelas enchentes e que perderam a casa que morava de aluguel, porque tem pessoas que até o lugar que ela morava de aluguel se perdeu. Então, nós iremos contemplar em todo o Rio Grande do Sul. Para isso, esse portal está recebendo inscrições, tanto das pessoas interessadas em adquirir o seu primeiro imóvel, como também as empresas que querem fazer as ofertas, que irão construir esses imóveis. E a regra é bem clara, que esses imóveis terão que ser entregues até 24 meses. Ou seja, 24 meses. Tem que ser imóveis novos. Novo é aquele que foi entregue até, ficou pronto até 12 meses, um ano com habits. Ou começar do zero e entregar em dois anos. Em todo o estado. E para a nossa alegria, né? Para a nossa alegria, como diz o cantor, em três dias nós já estamos com mais de 7 mil interessados inscritos em adquirir o seu primeiro imóvel. E 53 empresas que também já se cadastraram para apresentar o seu portfólio. E nesse portal, eles vão se comunicar. E está previsto agora, dia 21 deste mês, a abertura oficial desse feirão digital, em que os interessados vão dialogar com as empresas, com as ofertas, né? Porque as empresas vão estar ofertando os imóveis. E as pessoas vão ver o que mais lhe agradou, onde ela quer morar, qual a cidade, a região. E vão dialogar. E nós queremos agora, no início do mês, entre 8 e 9 de novembro, fazer o grande feirão presencial para a consolidação. A Caixa, evidentemente, vai analisar o perfil, aprovar. Aprovou, assinou o contrato, libera-se o recurso para a Caixa. E a Caixa vai administrando e fazendo o pagamento para a empresa ao passo em que a obra avança. Mas o recurso é liberado no ato da assinatura do contrato, porque o perfil já foi aprovado e está liberado o contrato. Então, por onde nós passamos, percebemos os comentários, a própria, ainda outro disse, um encontro com a Caixa, governo federal, e eles falaram que a procura está muito grande, está sendo um sucesso, tanto para as empreendimentos incorporadoras, que estavam esperando esse incentivo para movimentar ainda mais a construção civil do Rio Grande do Sul, como também as pessoas que estavam aguardando a oportunidade de ter o seu primeiro imóvel e realizar o grande sonho da casa própria. Secretário, o cadastramento dessas pessoas interessadas e também das construtoras está disponível até o início do feirão digital, né? Na verdade, André, a ideia é nós realizarmos uma força-tarefa para que no feirão presencial, vai começar já no digital, no dia 21, a partir do dia 21, e no dia, vai bater o martelo, se é 8 e 9 de novembro, presencial, para que as pessoas possam consolidar os negócios, o seu perfil lá, com o atendimento presencial. Claro que a gente vai ver se desse total de escritos, se nós iremos conseguir viabilizar os contratos disponíveis para esse ano, que estamos prevendo 3.500 contratos para esse ano, com a previsão orçamentária que temos, de 70 milhões de reais, que foi 50 milhões do governo do Estado e 20 milhões que a Assembleia, através de deputados, quero aproveitar para agradecer todos os deputados estaduais que fizeram esse aporte de 20 milhões para se somar. Então, esse valor permite a realização de 3.500 contratos. Bom, isso para este ano. Mas se dentro desse... Claro que as pessoas continuam ainda fazendo a inscrição. Isso aí eu acredito que talvez 10 mil inscritos, 15 mil, eu não sei onde nós vamos parar. E dentro desses inscritos, nós vamos, nós, eu digo nós, através da CEAB e a Caixa, e as incorporadoras, fazer a análise de cada perfil para viabilizar de fato quem tem condição ou não de fazer esse financiamento com o aporte do Estado do Rio Grande do Sul. Se realizarmos, é muito bom, como acredito que está sendo, é possível, por que não? Daqui a pouco o próprio governador fazer um aditivo, mais recursos para poder contemplar mais famílias. Estou falando deste ano, porque para o ano que vem já tem previsão também orçamentária e para 24, 25 e 26, até terminar o governo, tem previsão para esse programa. E é importante dizer que esse programa, ele não se resumirá ao governo do governador Eduardo Leite, porque é uma política de Estado. Está previsto na lei que nós aprovamos este ano, que é uma política de Estado. Nós temos que parabenizar o governador Eduardo Leite, porque ele poderia fazer apenas para o seu governo, mas foi instituído em lei e ficará para sempre, porque virou política de Estado esse programa porta de entrada. E, secretária, para a gente entender direitinho como é que funciona, como foi feito o mapeamento das localidades? Eu me candidato, eu vou lá, eu estou dentro dos parâmetros necessários para adquirir, para entrar no programa. Mas as localidades, quer dizer, a pessoa tem condições de escolher? Não, né? Existe uma oferta de locais. Como é que funciona isso? Primeiro, todo cidadão que mora, que reside no Rio Grande do Sul, que se enquadra dentro desta faixa de renda, até cinco salários mínimos. Desse teto de renda. Que não tem nenhum imóvel, ela está qualificada a se inscrever. Certo. Bom, depois ela vai lá, visita lá a página do programa. Certo. E ela vai ver lá os imóveis, os empreendimentos que serão, estão sendo ofertados. Onde? Tamanho? Se é apartamento? Se serão casas? E a pessoa vai dizer onde ela vai querer comprar, morar e adquirir o seu imóvel. Entendi. Ou seja, existe lá um menu, lá uma oferta. Tipo uma de imobiliária, né? Certo. Você abre lá e vê as casas, os perfis, as tipologias de construção. Entendi. E tu vai escolher. Claro, vai escolher dentro da faixa, porque é até 300 mil reais. E quem vai dizer, se tu pode acessar um financiamento de 200 mil, 250, 300, evidentemente é o teu perfil. Certo. Isso aí vai ser feito, análise pelas incorporadoras, também a caixa econômica. Bom, tu tem tanto de idade, tu ganha X. E aí vai dizer o teu limite de financiamento. O que o Estado está fazendo é aportar, aportar, subsidiar para viabilizar. Claro, análise de perfil. É mais até da caixa econômica, né? Que faz esse trabalho, né? No suporte. Exato. Então o bom é isso, é que você não limita as pessoas. Olha, vai construir só ali, você só pode morar. Pelo contrário, te abre um leque. E outra coisa, ainda tem empresas se inscrevendo. Então vai abrir ainda mais o leque de oportunidades, de opções para as pessoas poderem escolher. Que ainda serão construídas. Exatamente. Que serão construídas. Então assim, é um programa que, eu te confesso, veio para ficar, irá se consolidar e crescer ainda mais. E nós estamos aqui no urbano. Claro que esse porte de entrada também, ele vai se fortalecer e trabalhar também de outras maneiras. Nós vamos criar outras molduras para esse programa, para atender outros perfis. mas nesse aqui, pelo que se desenha, já está sendo um sucesso e acredito que ele vai se consolidar como um grande programa habitacional para nós libertarmos muitos gaúchos e gaúchas daquela palavrinha que muita gente não gosta de chamar do aluguel. Secretário Carlos Gomes, outra medida anunciada neste momento de reconstrução do Estado foi a Estratégia Integrada de Habitação. Quais os programas que compõem essa iniciativa? Bom, a Estratégia Integrada de Habitação ela surgiu pela necessidade da força-tarefa, porque foram muitas unidades destruídas que veio se somar já com o déficit habitacional que nós já tínhamos. E com isso foram desenvolvidos os programas da contratação dos módulos habitacionais em primeiro momento para esvaziar definitivamente os abrigos que ainda tem alguns no Rio Grande do Sul com os módulos que nós estamos implantando já implantamos e iremos fazer mais algumas implantações as primeiras foram encantadas 30 encantados depois o prefeito pediu mais porque as que nós implantamos não foram suficientes para esvaziar totalmente os abrigos então ele fez um pedido a mais para esvaziar totalmente. Cruzeiro do Sul também nós colocamos algumas unidades o prefeito pediu mais para poder esvaziar totalmente todos esses pedidos já foram concedidos pelo governador Eduardo Leite por último Estrela nós tivemos fazendo as últimas entregas em Estrela que foram pedidos de 103 unidades e que com essas 103 unidades esvazia totalmente os abrigos lá de Estrela tem pedido também em Rio Pardo são 40 em Rio Pardo também já está previsto entrega em Rio Pardo foram 40 20 serão entregas ainda esse mês Triunfo 48 as 48 serão entregas também ainda esse mês e essas entregas tu já vai esvaziando totalmente onde foi solicitado os módulos habitacionais esses abrigos é importante dizer que esse módulo habitacional de 27 metros ele tem toda a especificação de uma casa normal permanente ele só não é permanente pelo tamanho porque o Estado resolveu usá-lo como moradia temporária a moradia será temporária mas ele enquanto módulo se quiser instalar permanente poderá ser feito permanente porque tem toda a qualificação técnica para isso então esse está dentro da estratégia integrada de habitação também as contratações já das definitivas em painel de concreto com prazo depois de entrega do terreno para ficar pronto em 120 dias que já estão em andamento em Santa Tereza em Arroio do Meio também em Estrela já estão em preparação final de terreno e outros já estão até em momento de concretar os radies que é a base para poder fazer a montagem das primeiras casas como que são essas definitivas secretário já ia ele perguntar como é que está o andamento da ação da implantação das definitivas eu estou aproveitando já dando a resposta dando a atualização fazendo a atualização ótimo então porque eu comecei falando nós começamos falando do pós de entrada e atualizando a questão das moradias definitivas então as primeiras ordens de início foram para essas painéis de concreto em que ficaram prontos até 120 dias e a empresa se comprometeu de entregar as primeiras até um pouco antes pela real necessidade de entrega de chaves e também as cidades vamos falar de cidades Santa Tereza Arroio do Meio Encantado Lajeado Estrela todas elas estão em preparação de solo e outras já entregaram alguns lotes para começar a fazer a base já para levantar as paredes queremos entregar ainda esse ano é a força tarefa que nós estamos fazendo as primeiras 200 unidades já definitivas e para nós não ficarmos só com esse modelo de painel em concreto está concluindo agora a outra ata de steel frame que nós vamos ganhar ainda mais velocidade com esse nessa nova ata nós podemos fazer uma entrega a cada 2, 3 meses de 200 unidades a cada 2, 3 meses está em período ali de análise de recursos o steel frame que o senhor fala é a técnica é a técnica um é painel em concreto e o steel é estrutura em aço com painel cimentista do lado de fora lã de vidro ou de rocha por dentro e o acabamento interno vai com drywall então é algo de auto altíssimo padrão o senhor estava dando uma aula para a gente antes da gente gravar a respeito desses materiais pelo que o senhor falou a qualidade em termos de tecnologia de isolamento acústico térmico enfim é bem superior ao padrão de construção que nós temos de tijolo cimento enfim são métodos que até então eram acessíveis apenas para médio e alto padrão e com esse advento e com a necessidade de nós entregarmos casas rápidas rapidamente construção rápida é que a nossa secretaria foi a campo pesquisar e viu o que que tinha de moderno de mais rápido para poder construir nós chegamos ao painel parede de concreto o steel frame e também o módulo de concreto que já são módulos que vem num tamanho que tu vai montando tipo lego que tem toda a qualificação mas pronto mesmo é o painel em concreto e o steel frame que é alto padrão e que nós queremos trazer para a população de renda baixa uma casa de qualidade feita num tempo muito mais rápido em vez de levar dois anos um ano e meio aí vai levar no máximo um terreno seguro também né secretário num terreno seguro e até por isso que demora às vezes as pessoas cobram muito né e tá ok a sociedade a gente tem que cobrar mas não é simplesmente chegar e montar uma casa numa região que já sofreu tanto né com a intempérie com a tragédia climática esse solo tem que ser analisado tem que haver um estudo técnico enfim não é tão simples assim né tu tem que estabilizar solo porque imagina que toda essa água que veio passou pelas bacias ela passou o seu volume mas ela se infiltrou no solo e muitos casos não pega compactação porque tem que compactar para poder fazer uma base seja radier ou seja estaca mas se ela tiver muito cheia de água não tem como não vai pegar então tu tem que esperar tempos bons para poder secar minimamente esse solo para trabalhar e preparar esse solo mas mesmo assim o Rio Grande do Sul vai entregar as casas no menor tempo comparado aos métodos construtivos convencionais que é o alvenaria comum que a gente todos nós conhecemos são casas boas de qualidade mas o tempo para entrega dessas casas se fosse construção de método normal comum seria no mínimo um ano e meio dois anos então nós queremos entregar em dois anos tudo aquilo que estamos planejando até o final do mandato do governador desse mandato mas começando a entregar boas quantidades de unidades já este ano e a partir daí não parar mais as entregas a cada um ou dois meses entregar boas quantidades de casas dignas alto padrão para que essas pessoas retomem suas vidas com qualidade e também esses módulos habitacionais nós iremos ao passo que as definitivas ficarem prontas remanejar as famílias e recolher higienizar os nossos módulos guardar para socorrer famílias em outros momentos quando assim necessário for Secretário outro ponto inovador da estratégia integrada de habitação é a gestão de imóveis públicos pode nos explicar? Com prazer com a ajuda da nossa secretária Dani Calazans foi criado então um portal em que foi identificado vários imóveis do estado do Rio Grande do Sul que tinham um valor comercial importante e foi disponibilizado nesse site para que interessados nesses imóveis pudesse ou adquirir comprar o estado através do produto desta venda ou seja o recurso reverter para habitação de interesse social ou a empresa interessada ou interessado no imóvel poderá também se for uma construtora uma empreendedora alguém que possa construir do ramo da construção poderia construir habitação e entregar pelo valor desse imóvel que ele deseja adquirir disponível nesse portal eu penso que é uma grande inovação para dar uma destinação a esses imóveis do estado que até então não tinham um fim social e é um fim nobre digno que é poder entregar chave para as pessoas então eu penso que é uma inovação que o governo do estado do Rio Grande do Sul criou para potencializar ainda mais a construção de habitação e dar resposta esse plano ou a estratégia integrada de habitação prevê o investimento dentro de todas essas ações de mais ou menos 460 milhões levando em consideração todos esses programas que estão no seu bojo e não é uma coisa pequena para o esforço financeiro e econômico do Rio Grande do Sul lembrando que até então esse valor não tem nenhum recurso do governo federal tudo isso aqui é esforço do governo do estado do Rio Grande do Sul e nós temos que reconhecer que é um grande robusto programa de habitação até então para o nosso estado principalmente para atender os nossos cidadãos diálogo rs fica por aqui lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no youtube do governo do estado e nas plataformas da rádio web e spotify até o próximo Música Música Música